Entretanto, o ministro do Mar visitou esta quinta-feira Tarrafal e Monte Trigo, duas comunidades mais remotas do Conselho do Porto Novo, no âmbito de um périplo pelas ilhas para se inteirar do setor das pescas. Questões relacionadas com a aquisição de equipamentos de pesca, infraestruturas, formação, produção de gelo, foram algumas preocupações levantadas pelos pescadores, principalmente na comunidade de Tarrafal. Abraão Vicente e sua comitiva, sempre acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, fez uma viagem de bote durante cerca de 45 minutos até a remota localidade de Monte Trigo. Nesta zona, o ministro do Mar disse ter constatado que Monte Trigo tem características muito especiais devido ao seu encravamento, que agravam ainda os problemas. Desde o problema com materiais de pesca, coisas simples de manutenção e uso diário, acesso a crédito para a compra de motores. Há uma modalidade que vem imperando ao longo dos anos no setor da pesca, que é a doação de motores de pesca e material de... e propriamente as embarcações. Nós queremos um pouco mudar essa perspectiva, criando um fundo, digamos assim, mutualista dentro daquilo que é o Fundo Autónomo de Pesca, para que nós compartilhamos na compra dos motores, porque quem recebe gratuitamente normalmente tende a não dar totalmente o valor e a não preservar. Já no Tarrafal, aquele governante reuniu-se na zona de praia com pescadores e armadores, que colocaram uma série de preocupações, desde a falta de condições de conservação de pescado, de fiscalização, entre outros. Nós temos um pouco de abandono nesse setor ali no Tarrafal. É onde é melhor que a comunidade de pesca do São Dantão, para o Conselho de Porto Novo, digamos assim. Então, nós pescadores, nós temos a primeira preocupação no Tarrafal, é a conservação do pescado, nós temos a pedir uma formação a uma pessoa para ficar nesse setor, de fiscalizar esse lugar, porque uma comunidade de pesca, desde ali, ser abandono tanto não é bom, né? Já o Vila de Tarrafal tem poucas oportunidades de ganhar pão. Abrão Vicente, ao responder algumas preocupações, disse que é preciso uma lógica de gestão para que as coisas funcionem. Para uma comunidade que tem tanto pesca, se manhou, se tem que pensar numa unidade de congelamento, no tem que, de ouve, mó que não está a financiar, mas tem que agir ali. A associação, deve ser quem, que tem um pé na gestão, associação, câmaras e privados. Portanto, tudo aquela mudança de máquina de gelo que não está a trabalhar para fazê-lo, a presença de um carro de frio para fazer transporte até Porto Novo, depois para São Vicente, tem que ser na lógica de, não está usando, mas no capô de usar, tem que arrebentar tudo o que se traga para não comprar outro. Não tem que ter uma lógica de gestão. É assim que processos de financiamento, de embarcações, de barco e de qualquer instrumento, tem que ser como participado. E a associação é o núcleo a partir de onde, no Porto e Fazem, a partir de com câmaras municipais, é esse tipo de política. Uma outra aposta no setor, segundo Abrão Vicente, é trabalhar junto com a Associação e com a Câmara Municipal no processo de certificação de marítimos, dando aos jovens a possibilidade de fazerem parte da tripulação de embarcações, tanto em Santo Antão como em São Vicente.